Vamos falar em carnaval. O carnaval é a época de folia, mas também de cautela. A distração no momento de fazer pagamentos facilita os golpes financeiros. No reinado de Momo, o celular é o item mais visado pelos criminosos. De acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2023, o furto de celulares disparou em todo o país, com crescimento acima de 100% nos furtos. Estamos entrando no período do carnaval, e o celular, as pessoas muitas vezes têm o costume de carregar o celular no bolso de trás da calça. Muitas vezes o celular nem cabe no bolso, fica com a metade para fora. E isso é muito perigoso. As pessoas, além de poderem ter um furto do celular, o celular pode até cair, pode perder esse celular. Então a gente pede que as pessoas tenham uma atenção especial na hora de carregar o celular, aonde vai guardar. Dependendo do evento, se você não necessitar de ter um celular, é melhor nem levar. E se tiver que levar, levar num local seguro, numa bolsa que fique bem à sua vista, ou se for levar num bolso que seja um bolso mais fechado, de fecho, e ter uma atenção realmente na hora de ficar mexendo no celular no meio da multidão, por exemplo. O consumo de bebida alcoólica também precisa ter moderação, não é? Sim, é bom ter a moderação no consumo de bebida alcoólica, evitar as brigas, evitar as importunações. E principalmente, se planeje, se você vai num evento de carnaval, vai pegar um veículo, vai ter a direção de veículo, você não pode fazer uso de bebida alcoólica. Se está prevendo beber, não vamos dirigir. Vamos planejar ir de Uber ou ir com um amigo, porque nós temos acidentes gravíssimos muitas vezes nesse período de carnaval. Pessoas perdem a vida, ou às vezes o companheiro, os amigos ali, perdem a vida em acidentes nesse período por conta de bebida alcoólica. Anel, qual que é a orientação em relação à importunação sexual? As mulheres sofrem muito. Orientação para mulheres e homens? Bom, orientação para as mulheres. Conte sempre com a polícia militar. Se você estiver se sentindo insegura, quiser chamar ali um policial militar, para ter uma orientação, para poder, às vezes, fazer abordagem ou te ajudar ali. Nós estamos à disposição. E as pessoas que estão frequentando aí os eventos, a gente sabe, já foi falado aqui a questão da bebida alcoólica. E existe até essa campanha, né, que está sendo feita aí nas redes sociais, de que o não é não, né? Depois do não, já vira crime. Então, realmente, respeitar. Acho que quando as pessoas se respeitam, a festa só tem aí alegria nesse carnaval. Dicas existem muitas, diversos cuidados podem ser adotados. As nossas forças de segurança são preparadas para ajudar. No entanto, você fica livre de qualquer tipo de embaraço, se não levar o celular para as comemorações. Pense nisso. E aí